O devedor de pensão alimentícia pode ser inscrito nos cadastros de proteção ao crédito. A decisão é do Superior Tribunal de Justiça. Por unanimidade, os ministros da terceira turma do STJ reformaram a decisão do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, que não aceitou o pedido de inscrição do nome de um devedor de alimentos em serviços de proteção ao crédito, como SPC e Serasa. No recurso especial ao STJ, o beneficiário da pensão alimentícia alegou que a decisão do Tribunal de Justiça de Mato Grosso viola o Código de Defesa do Consumidor, que prevê que os serviços de proteção ao crédito são entidades de caráter público. O recorrente argumentou também que houve afronta ao Estatuto da Criança e do Adolescente. Na terceira turma, os ministros aceitaram os argumentos. A relatora, a ministra Nancy Andrigui, ressaltou que já existe precedente no STJ para inscrever o devedor de alimentos nos cadastros de proteção ao crédito. A ministra afirmou ainda que esse entendimento tem como objetivo a proteção integral da criança ou adolescente beneficiário dos alimentos. Este advogado explica que a inscrição do devedor de alimentos nesses serviços já está prevista no novo Código de Processo Civil. Não há mais espaço para essa discussão, essa interpretação divergente, como havia na codificação anterior, que não tinha uma previsão expressa nesse sentido. Inclusive, o Conselho Nacional de Justiça já afirmou parceria com o Serasa e criou uma ferramenta eletrônica que disponibiliza aos magistrados a oportunidade de fazer a inclusão, estabelecer a inclusão no cadastro de proteção ao crédito do nome do devedor de forma automática, mediante o requerimento da parte interessada, no caso do exequente. Legenda Adriana Zanotto